O terceiro aniversário da revista Só Festa e hoje o Veja TV e o The Fashion Channel se encontra presente. Aqui vamos falar com a Dona Hilda, a proprietária do Potinho Boutique, a responsável por ter colocado a Cleiva Lacani, a empresária Cleiva Lacani mais bonita hoje à noite, para essa grande festa. Sim, boa noite, como está? Para mim é um grande prazer estar aqui hoje nesta festa tão importante e ter vestido a Dona Cleiva. E muitas pessoas se encontram aqui presentes. Em média, quantas pessoas procuraram a sua loja para esse evento? Foram bastantes. Bastantes? Bastantes pessoas, sim, estão aqui vestidas esta noite. Muito legal, muito importante tê-la aqui. Obrigado pela participação, por estar trazendo um pouco mais de brilho para esse evento. Todas as mulheres vestidas de vermelho, encantando, né? Vermelho que a cor da paixão. E a Dona Hilda. Também é um prazer muito grande estar aqui hoje presente neste evento tão... Espero que a senhora goste, aproveite e que vai ser tudo muito bonito e tudo feito com muito carinho pela Cleiva. Pode acreditar. Fala para quem está assistindo a gente, né, o website ou o telefone da sua loja para que as pessoas possam entrar em contato. Sempre que queiram estar em alguma festa, estar bem vestidas, eu tenho o Potinho Boutique que está no 22 da Wilson Heaven e o meu telefone é o 973-589-8853. Para mim será um prazer atender toda a gente. Tenho o Brasil no meu coração e todas as pessoas brasileiras. Muito obrigado, querida. Aproveite. Aproveite.